Boas-vindas à Arena de Gladiadores. Apesar de os gladiadores só terem começado a atuar mais tarde em sirene, a equipe decidiu incluir uma arena por dois motivos. Primeiro, por considerar que era importante retratar esse aspecto da vida romana. E segundo, porque adicionava possibilidades de jogo interessantes. Os prisioneiros de guerra eram os primeiros a entrar na arena. Era um espetáculo de lutas violentas entre homens e contra animais selvagens, que durou cerca de mil anos. No fim, voluntários começaram a entrar no ringue. Por status e dinheiro, muitos dos combatentes mais hábeis aumentaram a qualidade do espetáculo. E assim nasceu a profissão de gladiador. Vinculados por contrato ao mestre dos gladiadores, os lutadores eram alimentados, treinados e alojados em barracas. Os gladiadores eram separados em grupos de lutadores de armadura leve e pesada, cada um com suas armas e equipamentos específicos. Os organizadores costumavam fazer as duas facções favoritas do público se enfrentarem. Os eventos eram muito bem organizados. As lutas eram realizadas com música de fundo e supervisionadas por um árbitro. A morte, tanto durante o combate como por decisão, nem sempre era o único destino para o perdedor. Muitos eram libertos por seu bom desempenho e se tornavam grandes celebridades. Música Música A CIDADE NO BRASIL